Ó, vocês vão falar o que a mamãe faz de bom, de gostoso, o que é legal que a mamãe faz. Aí eu vou mandar pra ela e ela vai ver se ela gosta, se ela gostou, e aí se a gente busca ela ou não. Se ela vai ficar aí, a gente vai embora. Então fala. O que a mamãe faz de gostoso e bom? A mamãe abraça, dá beijinho, faz cuidar, a mamãe cuida de vocês, faz coração e semelhinho. O que mais? A mamãe faz comida. A mamãe ajuda. A mamãe faz comida? É gostosa a comida da mamãe? É gostosa. Você gosta de comer? O que você gosta que a mamãe faz? O que você gosta de comer que a mamãe faz? Pepe, pepino, porquê, arroz e feijão. E bolo? Bolo também. Bolo de cenoura. Bolo de cenoura? Bolo de chocolate. E panqueca? Eu também, eu amo coxinha. 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 Kibe. Kibe. É pastel. E o que a mamãe faz? Ela brinca? O que ela brinca que é legal? Ela brinca que o papai é engraçado. Não, mamãe. O que a mamãe brinca com vocês que é legal? É de Barbie. De Barbie? É de castelo. De castelo. Ela desenha também? Pinta e desenha. É legal? É. E vocês gostam da mamãe? Gosto. Bastante? Eu amo. É. Bastante. Eu amo a mamãe muito. Então, manda um beijo. Manda um beijo pra mamãe. Olha aqui. Olha aqui. Bela. Bela. Manda um beijo pra mamãe. Tchau, tchau. Vai falar I love? I love. Fala volta, mamãe. Volta, mamãe. Tchau, tchau.